Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, no vídeo de hoje eu vou trazer a parte 33 da história de Serena e Rafael. Gente, que novela grande mesmo, eu já editei, editei e não termina. Mas enfim, antes de mais nada, deixa o like, se inscreve no canal se não for inscrito e ativa o sininho pra ficar por dentro de todos os vídeos. E vamos pra mais um capítulo. Não adianta, Serena. Nada que me disser vai mudar o que o Felipe fez. Ele beijou aquela serigaita. Certinho, não perdoar o cara, beija a outra pra perdoar. A Serena gosta de perdoar o que é errado, viu? Eu sei que seu coração está no meio de uma tempestade. Parece que o mundo vai acabar, não parece? Mas não vai acabar. Amanhã você vai acordar e o sol vai estar lá. Fiquei contada e falei, mas ele também foi muito burro. Como é que ele caiu numa dessa, bicho? O Felipe me magoou muito e isso não vai mudar. Mas você pode acabar com a mágoa. O amor não acaba. O verdadeiro amor é como o sol. Serena, quem ama não trai. Ele beijou a outra, ele traiu. Rafael, a Cristina me contou sobre a discussão que tiver. Discussão não, Débora. Eu disse que o Brick é sua filha, uma mentirosa. Ah, Rafael, tu ainda saca essa meia danicada? Por que tu não bota todo mundo pra fora, pelo amor de Deus? Eu sou mãe e vou dizer o que penso. Você usou dos serviços da minha filha todos esses anos. Quem sabe aprendeu aqui, dando a ela falsas esperanças. Não, minha filha, ela puxou o maior caráter pra você mesmo. Isso daí vem da sua sina. Pior ainda, comprometeu minha filha. Eu exijo que mantenha o compromisso. Não tenho direito de exigir nada. Agora só o que faltava, tem que casar forçado. Vamos levar amarrado pro altar daqui a pouco. Saia! Venho de tanta emoção, eu a vi esquecido. Aqui está o resultado do exame que me pediu. Pô, gente, só de saber que foi a Dalila que fez isso, a minha mão tá nem forcada nela. Eu achei que ela tava ficando boa. E aqui diz com todas as letras que eu estou esperando um filhocinho. Seja o que for que decidir, não esqueça dessa criança. E o nosso filho. Agora o Rafael gritou na Serena, depois de ouvir a boca do Guto, a gente já vai atrás dela. Eu espero que ela não perdoe. Foi o momento do seu filho que você disse, tem, minha filha, tem que ficar os dois separados. Porque criança não dá pra viver em um lado, só tem briga. Serena, está aqui. Quer falar com você a todo custo. Ele é quem? Eu, Serena. Rafael. O que veio fazer aqui? Volta pra mim, Serena. Foi isso que eu vim fazer. Pedir pra que volte. Voltar? Voltar pra você? Descobri que fomos vítimas de uma armadilha preparada pela Cristina. Pelo amor de Deus, né, Rafael? Você caiu porque você quis, até porque você ficou cega. A Serena lhe falou que não tinha nada com o cara. Agora sei que você nunca teve nada com aquele homem. E que o beijo que ele deu em você foi a força. Agora, sabe? Sempre te disse isso, Rafael? Aí, Serena, ele já mostra que não acredita em você. Não cai nessa, velho. Mas tente ver o meu lado. Era difícil acreditar em você com aquele homem sempre por perto. E depois eu vi você nos braços dele. E preferi eu acreditar em todos, menos em mim. Sim, eu errei. Errou, né? Agora você reconhece que errou. Depois que o Guto falou. Ah, pelo amor de Deus, gente. Volte não, pelo amor de Deus. Mas ainda podemos nos casar. Seremos felizes. E o bebê que a Cristina está esperando? Darei todo o apoio à educação dessa criança. É suficiente. Não vai dar amor? Você é capaz de abandonar um filho? Gente, que ser beijo, ele só vai abandonar se ele quiser. Ele pode muito bem pegar o filho pra ele. Ou até mesmo o perigo é da compartilhada. Não vem com essa, não. Que não adianta nada você casar com uma pessoa que não ama. E a criança viver só numa de briga. Encontraremos uma outra solução. Mas volte pra mim. Volte pra mim. Volte. Eu quero pensar. Pensar em que, Serena? Se você é aluna... Rafael, pelo amor de Deus. Não é que você vai falar isso de novo. Agora? Que voltou. Se você é e sempre foi a minha alma gêmea. Pensar se eu quero continuar vivendo a vida da aluna. Ou se eu quero ser serena. É, mas não tem como esquecer que você tem a alma da aluna, né? Então todo mundo vai lembrar disso. Eu preciso saber quem eu sou. Eu vou te procurar. Hoje à noite. Antes eu preciso pensar. Ai, gente, me cancele, mas o Rafael mereceu, véi. Tudo que ele fez é achar que pode beijar assim do nada. O Rafael pediu pra você voltar pra ele. Estou tão confusa. Ele vai ter um filho com a Cristina. Você acha certo o Rafael esquecer desse filho? E você? O que você sente? Eu amo o Rafael. Pois você decida, né? Porque se ficar nessa indecisão é porque eu não amo mais. Quem ama o Rafael? Você ou a aluna? Eu sou a aluna, né? Serena. Você era a aluna na outra vida. Agora você tem essa vida. De momento, minha filha, ela só tava vivendo a vida da aluna. Porque a dela já esqueceu. Com novos sentimentos, casar com o Rafael não seria tentar repetir a vida passada? A vida é sempre nova, Serena. A vida não se repete. É, Eli, eu fico triste por você, mas não tem jeito, minha filha. Serena não desapega do Rafael. A vida é como a água de um rio. Águas que passam pelo rio nunca são as mesmas. Mas o rio é. Assim são as nossas várias vidas. Às vezes a Serena fala umas coisas que eu não entendo nadinha. Serena, eu preciso falar com você. O que você tá fazendo aqui, Dalila? Eu estava fazendo companhia pra senhorita Cristina. Vamos deixá-las a só, Zélia. Ai, Serena, nem é que tu ainda vai escutar a Cristina. Só vai contar a mentira aí, minha filha. Por que veio me procurar? Vim em nome do meu filho. Sei que nunca fomos amigas. Não foram e não é agora que vai ser. É portanto a mentira, né, querida? Você fingiu ser minha amiga, mas nunca fomos. Nutrimos o mesmo sentimento pelo Rafael. Seu sentimento é diferente. Muito diferente, minha filha. A Cristina é capaz de matar por amor e você não, né, Serena? Cristina. Amor é um só, mas o seu amor é feito de escuridão. O meu é feito de luz. Se não você tá aguentando, ela vai falar essas coisas porque quer fingir de boazinha. Meu amor pelo Rafael é muito mais forte do que possa imaginar. Eu sempre amei o Rafael. Como amo esse filho. Oh, meu Deus do céu, que filho. Eu até tô acreditando na tua menteira. Seu filho e filho do Rafael. Se ama o Rafael, como diz. Como pode querer que o filho dele cresça sem pai? Não, ele não vai crescer sem pai. Até porque o Rafael pode muito bem pegar o meu emprego. Você que tá querendo macho fica nessas. Eu vim até aqui me humilhar. Estou disposta a me ajoelhar a seus pés se for preciso. Minha filha, pra chegar a esse ponto, esse Rafael deve ser muito bom mesmo, viu? Porque eu sei que o Rafael está confuso e que veio procurá-la. Como sabe que ele veio me procurar? Colocou alguém pra me espionar? E tu ainda pergunta, minha filha. Essa daí ela tá o tempo todo indo e eu em você. É claro que não. Tivemos uma discussão e... Depois ele saiu. Imaginei que tivesse vindo procurá-la. Acerta. Por isso eu vim serena. A Cristina é tão bonita que fica fera e tão má que ela é. Meu Deus. Pra lutar pelo meu filho, pense. Vai tirar o pai do meu filho? Acha certo que o Rafael disse que a ama? Vem, ela já tá caindo na conversa da Cristina de novo. Como é que pode ser tão burra assim? Se ele a amasse assim, teria feito um filho em mim? Ele disse que foi por acaso. Os homens falam tantas coisas. Ô, ódio. Ai, não vou falar nada, meu Deus do céu. Não, a Serena é burra demais, velho. Nenhuma mulher faz um filho sozinha, Serena. O Rafael se entregou a mim muitas vezes. Às vezes ela fala umas coisas que até ela acredita, viu? Vai deixar essa criança nascer sem pai. Como é que pode, né? Depois de tudo que a Cristina fez, ela ainda cai na conversa da Cristina. Você veio. Eu sabia que vinha como a luz da lua. Eu já tenho uma resposta. Diga que é sim. Rafael, tá achando que vai ser fácil. Fazer assim, Serena volta e não vai voltar. Como eu queria dizer que sim. Antes de dizer palavras definitivas, pense enquanto nos amamos. Tá, e você pensou, né? No dia que o milho era na frente de todo mundo. Desde a primeira vez que nos vimos. Desde o nosso primeiro beijo. Um sentimento como o nosso não pode ser abandonado assim. Lembra-se da primeira vez que nos vimos. Ele quer que ela lembre tudo, mas no dia que o milho era não lembrou de nada. Só fez a milha coitada. Você estava no ateliê, sentada ao piano. Foi o nosso primeiro beijo. E desde então, meu coração começou a ficar mais forte. As minhas lágrimas são as suas lágrimas. É, Rafael, é tudo lindo, é tudo bonito. Mas quando eu lembro o que você fez com ela, velho, não consigo não. Eu fui criada na aldeia e aprendi a viver de um jeito. Tem que existem as forças da luz. E o amor não é a luz. Quando a gente caminha, dá um passo numa direção. Ai, me dá raiva quando a Serena começa a filosofar, vai. Eu não entendo nadinha. Cada um de nós está entre a luz e a escuridão. Eu posso ser uma vela acesa com a chama que ilumina tudo ao meu redor. Eu não sei nem o que reace porque eu não entendo nadinha. Eu posso também apagar essa chama e ficar no escuro. Por acaso, alguma vez pedi pra você fazer alguma coisa errada. Você vai ter um filho com a Cristina. E ele ainda se acha certo, viu. Na cabeça dele, a Serena tem que perdoar ele porque ele não fez nada. Posso dar tudo pra essa criança? Darei uma boa educação, darei dinheiro. Dinheiro não compra amor. Criança precisa de amor. A Serena, mas também ele não tem que ficar numa família que ele só vai brigar. A criança vai ficar traumatizada. Se você pensa em desistir dessa criança, a responsabilidade será só sua. Não queira que seja minha. Se eu tomar toda a responsabilidade para mim, se eu abandonar a Cristina agora. E ele ainda não terminou com a Cristina, viu. Ah, como é que é as coisas. Ele quer voltar com a Serena, mas meio que quer ter certeza. Não é só isso. O que está falando? Eu aceitaria se você fosse visitar essa criança sempre. Mas não é isso, Rafael. Você não me ama. Pois é, Serena. Eu se amava, você não tinha desconfiado. Você tinha acreditado quando você falou só que ele todo mundo. Como eu não te amo? O que você está dizendo? Você ama a Luna. Você é a Luna. A minha Luna. Eu fui a Luna, Rafael. É foda, né, pra ela. Tipo, ele só ama as qualidades da Luna. Ele tem que amar as qualidades agora da Serena também. Em outra vida, mesmo que seja a mesma alma, eu sou de outro jeito. Eu sou a mesma pessoa. Eu fui criada na aldeia. Não sei andar de sapato de salto. Não sabia, mas é porque agora você sabe. Você está só desfilando aí de salto. Lembra na festa, quando você brigou? Escolheu o vestido influenciado pela Cristina. Pela Cristina, sim. Mas por mim também. Eu queria ser a Luna. Eu queria ser igual a ela. Realmente, fazia de tudo pra agradar o Rafael. Até dançar bala e dançou sem gostar. Como está o seu coração? Mas você nunca acreditou em mim. Eu não acreditei quando te vi nos braços de outro homem. Porque a Luna nunca me trairia. E mesmo assim você desconfiou, você achava que ela era a Luna e desconfiou do mesmo jeito? Rafael, se eu voltasse pra você agora, você passaria a vida inteira me comparando. Você olharia pra mim e pensaria, Luna, não é assim. Serena dá certo. A gente não é pra voltar, não. A gente tem que aprender a gostar da Serena. A Luna não faria isso. E eu? Onde vai ficar a Serena? A sua resposta é não? Rafael, é engraçado. Fez o que fez e achou que ia voltar assim. Eu já pedi. Era só lhe pedir. Não vai voltar pra mim? Você pediu pra Luna voltar. Vim te buscar com o coração da Serena. Eu não sou um fantasma. Até que enfim, ela se impôs. Eu achei que ia ficar fazendo as vontades dele. Se eu voltasse pra você agora, depois de tudo que aconteceu, você sempre ia olhar pra mim e procurar a Luna. Se você não voltar agora, eu vou me casar com a Cristina. Mas não, esse gente ainda faz chantagem. Você vai casar porque quer, né, filho? Quem vai se fuder é você. Não vai dar uma chance para descobrirmos o amor. Eu acredito na vida. Se a roda da vida girar em direção ao nosso amor. Ah, meu pai de ser a Serena já começou a filosofar de novo. Eu não entendo nadinha. Chegaria a nossa hora, Rafael. O nosso destino. Você escolheu um destino pra sua vida. Você escolheu ter um filho com a Cristina. Escolheu, ele não escolheu, né? Quem escolheu foi a Cristina. Ainda deu errado. Sigo o seu caminho. Eu sigo o meu. Serena, ao menos me diga uma coisa. Existe outro homem. Está apaixonada por... Gente, o cara ainda está desconfiando da mulher. Não dá mais, é sério. Eu não consigo. O cara... Está vendo? Rafael, está vendo? Como você nunca conheceu a Serena? Se você soubesse como eu sou, você nunca me faria esse tipo de pergunta. Seja feliz. Gente, que não gostou que a Serena não voltou com o Rafael, pois eu adorei. Ele mereceu isso, velho. Ah, cara desconfiada. Mas você partiu sem mim. E sei que estás em algum jardim. Rafael, se não fosse tão ciumento e desconfiado, estava com a Serena, não. Entre as flores, ancho, eu tão amado, ancho. Ai, Serena, adorei você aqui. Mostrou que tem que ser do seu jeito agora, não é só do jeito dele, não. Bem sei que estás... Veio ver as rosas, Serena? É, seu Bernardo. Coitada, fui sofrer um pouco, lembrar um pouco do Rafael, né? Porque rejeitou o amor, é triste. Porque meu coração está atormentado, eu preciso ficar perto das rosas. Só elas me dão paz. Eu também gosto muito daqui. Realmente deve ser muito bom aí, tipo, tem cachoeira, tanta coisa, né? Passei a noite toda pensando em que atitude deveria tomar. Você me enganou. E por sua causa eu perdi a Serena. Por minha causa também. Eu não soube oferecer a ela um amor livre de lembranças. Não foi só isso, não, velho. Você humilhou ela de todas as formas na frente de todo mundo. A vida continua, não é? Ela não quis voltar, eu desconfiei dela. E agora existe essa criança. O nosso filho. Me fez, por exemplo, para desprezar o menino. E o negócio está desprezando, é melhor você nem casar. Nem tem menino, na verdade, né? Meu coração pede. Ele grita para que eu insista em voltar com a Serena, mas existe essa criança. E além dela, há a sua dedicação. Rafa, às vezes ela se merece que você passou, viu? Como é que pode caçar que a pessoa depois do que ela aprontou? A minha dedicação só? Não. O meu amor, Rafael. Eu vou me casar com você. Mas ouça. Cristina, não fique feliz por muito tempo. Você não vai ter o amor que você deseja. Você vai ser desprezada. Eu não aceito um casamento religioso. O quê? Construir esse casamento com mentiras. Esse casamento não merece ser abençoado por Deus. Não era nem você estar casando. Olha, eu não vou falar nada não, pelo amor de Deus. Casarei com você formalmente, pela criança. Porque tenho responsabilidade e não vejo outro caminho. Mas ouça. Marido e mulher, nós nunca seremos. O que ele está dizendo, Rafael? O que ele está dizendo é que você vai ser desprezada, humilhada. Para você aprender a largar de ser besta e casar por dinheiro. Eu me caso pelo filho. Mas amor, amor eu não te prometo. Será uma humilhação se não nos casarmos na igreja. Eu não posso comparecer diante do padre, como eu fiz com a Luna. Eu estou achando, é pouco, gente. Não marido que o Rafael faça mais. Ela tem que ser desprezada para ela aprender. Não depois de todas as suas mentiras, Cristina. É a minha condição. Condição? Se não aceitar, eu desisto do casamento. Eu aceito. Vou provar que ainda mereço o seu amor. Coitada, achava que o Rafael ia amar ela depois que casasse. Oh, meu Deus. Nunca vou perdoar a Cristina por usar esse estratagema para se casar com o Rafael. Falando de mim, titia. Não é, as coisas que você anda fazendo, não é para todo mundo sair falando mesmo. De você, de você, que pagou para o Guto, aquele marginal, fingir que tinha um romance com a Serena. Eu adoro a Nagle agora, só da Felina Serena. Nunca acreditei que eles tivessem um romance. O ciúme deixou o Rafael cego. E o beijo foi forçado, eu sabia. O meu avô vai ficar sempre contra mim? É sério, Cristina, que tu quer que ela apoie as tramões que tu faz também? Mas o que quer que eu aprove um ato vil como o seu? Você nunca gostou de mim, nem da minha filha. Ah, pelo amor de Deus, é ao contrário, né? Você sempre teve inveja da Agnes e a Cristina da Luna. Não se conforma porque sua filha morreu. E minha filha voltou. Voltou como Serena. Eu nem preciso explicar, porque as duas foram as primeiras a saber disso. Agora quer que o Rafael se case com a Serena. E se for? O Rafael procurou a Serena. Ela não quer voltar. Porque tem dignidade, né, mulher? Coisa que sua filha não tem. Se ela é a Luna, não teria voltado. Eu, no lugar dela, não voltaria. Ela foi humilhada. Talvez você não possa compreender. A Cristina não compreende, porque ela aceita qualquer migalha pra ficar com o Rafael. Mas eu compreendo. Foi um gesto de respeito dela mesma. Vou me casar com o Rafael e é o que importa. Coitada, tá achando que as coisas vão ser diferentes, porque casar vai ficar pior, minha filha. Pois eu duvido que o Rafael passe os mesmos votos que fez a minha Luna a você. Ele não vai nem casar na igreja. Bem feito pra ela, pra ela parar de ser besta. Diante de Deus. Não, isso ele não fará. Mas vamos nos casar, não é o que importa. Meus vestidos chegaram, não é? Amanhã eu estarei no lugar da Luna. Seu sonho é preocupar o lugar da Luna, mas nunca você vai conseguir. Nem na casa, nem no coração do Rafael. Espero que vá o meu casamento de ti. Pra contemplar a minha felicidade. Enfim, gente, é isso. Tem mais de uma hora que eu reajo esse vídeo, meu Deus. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu adorei o jeito que a Serena agiu com o Rafael. Ele mereceu isso, porque ele achou que era só ele chegar lá e falar assim, eu fui enganada, me perdoe, vamos voltar e pronto. Agora ele tem que ralar pra conquistar ela. Tem que mostrar pra ela que ele merece ela. Mas não, ele pegou e falou assim que vai casar com a Cristina se ela não querer ele. Às vezes ele terminar e mostrar pra Serena que vai ser um homem diferente, que... Né, gente? Mas foi desconfiar, perguntando se você tava apaixonada por outro homem. Mas é isso, gente. Eu não sei no que parte, o que que tava acontecendo nessa época que falaram que eles dois é uma gêmea. Porque isso não é uma gêmea, não. Porque ele já pensou? Só uma gêmea vive a vida toda, perguntando se você é apaixonada por outro homem, desconfiada? Ah, Maria, que sofrimento. Espero muito que vocês tenham gostado, gente. Então é desbazada, deixa o like, se inscreve no canal se não for inscrito. E ativa o sininho pra ficar por dentro de todos os vídeos. E já me deu até sono. Até o próximo vídeo. Tchau!